Oi, aqui é a Le. Tudo bem com vocês, meu povo? Como vocês estão? Bom, gente, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo meio diferenciado pra vocês, entendeu? Eu gravei um vídeo nesse estilo há muito tempo atrás, que foi reagindo aos cabelos do TikTok, os cabelos mais bonitos do TikTok. E assim, gente, eu sei que esse conteúdo é um pouco maçante, entendeu? Mas eu queria muito assistir esse trailer e reagir pra vocês, entendeu? Que é o trailer do filme que lançou recentemente, acho que faz uns dois dias que lançou esse trailer, que é o filme do Godzilla vs o King Kong, entendeu? Do Kong lá. Gente, eu estou muito ansiosa pra ver esse trailer e eu, como eu não assisti ainda, eu falei por que não gravar um vídeo reagindo a esse trailer, já que está todo mundo falando desse trailer, tudo bom, quem sabe um pouco de marketing aí, aquelas... Aí eu vim aqui hoje pra reagir com vocês no trailer desse filme, né? Vamos ver se ele tá legal, vamos ver se ele tá bom, se tá bacana, entendeu? Eu vou tentar não deixar o trailer rodando diretão, vou tentar pausar pra conversar com vocês, falar um pouco. É que assim, eu não sou muito boa em comentar sobre trailer de filme, porque geralmente todo trailer que eu assisto eu acho muito bom, eu acho muito ruim. Então, ou é o extremo, entendeu? São os extremos. Então, vamos ver o que eu vou achar desse trailer, entendeu? Porque assim, né? Querendo ou não, os dois são dois bichos, assim, muito antigos e todo mundo queria ver eles um contra o outro, né? Então, vamos ver. Mas antes de eu reagir a esse trailer, eu quero convidar todos vocês que estão assistindo esse vídeo a me seguirem lá no meu Instagram, que é esse, arroba aqui, que como sempre, eu estou falando todos os vídeos, eu estou sendo mais ativa lá e eu pretendo ser mais ativa lá no Insta esse ano. Então, me segue lá que você vai estar me incentivando e muito a ser mais ativa esse ano lá no Insta. E eu baixei o vídeo, tá? Pra não ter problema de ficar assistindo e não travando o vídeo no meio. Então, eu baixei pra mim assistir aqui no celular e eu vou abrir com vocês aqui. Eu vou colocar meu fone pra na hora de eu sincronizar o vídeo não atrapalhar tanto. Ai, gente, estou ansiosa. Meu Deus do céu, tudo bom? Então, vamos lá, né? Ai, meu Deus. Começa o trailer assim, com uma explosão. É legendado. Eu vou ficar um pouco quieta porque eu sou meio lerda pra me ler, entendeu? Eu já parei o trailer, né? Primeira vez eu já parei o trailer. E aí, eu vou ler aos poucos e tal e vou encomendando o que eu estou achando do trailer. Tudo bom. Igual um react normal, enfim. Calma aí, é que eu vi o King Kong aqui e eu tenho que falar um negócio pra vocês. Gente, vocês não sabem o tanto que eu sou apaixonada no King Kong. Gente, eu acho que eu tenho algum problema, assim, não é possível. Porque eu só gosto desses bichos meio estranhos, sabe? Nossa, eu gosto muito, mas eu gosto muito do King Kong. Eu não sei se é normal, mas eu gosto bastante, sabe? O filme dele era o meu preferido. Hoje em dia eu tenho outros filmes preferidos, mas antigamente o filme dele eu amava. No meu filme, top de linha, entendeu? O mais preferido de todos. Mas enfim, eu com certeza devo ter algum problema. Já começa assim, com ele deitado? Gente, eu não sei se faz muito tempo que eu assisti King Kong, mas pra mim, que no último filme ele estava era putaço com o King Kong e queria matar ele, estava em um circo, sei lá, estava em apresentação. Gente, foi muito tempo que eu assisti King Kong, eu tenho que assistir de novo, porque eu já esqueci um pouco do filme. Mas enfim, gente, que gráfico incrível, né? Porque o King Kong de antigamente, bem que é antigamente, né? Não sei nem por que eu estou comparando. Mas gente, que King Kong bonito, pelo amor de Deus. O de antigamente era tão feio. Como assim? Como assim o Kong está se comunicando com uma criança? Agora mudaram, né? Não é mais a mulher com quem pegava, agora é uma criança que conversa com ele. Ai, que bonitinho, cara! Eu queria ser amiga do King Kong também, se ele existisse no caso. Gente, deixa eu confessar uma coisa pra vocês. Eu nunca assisti o filme do Godzilla, tudo bom. Eu só, tipo, assistia pequenos takes, que na época era a época do Facebook ainda, no caso. Porque eu não uso o Facebook mais hoje em dia, praticamente. Então, eram sempre pequenos takes de filme que apareciam lá no Facebook. E eu só conhecia o filme por conta disso, sabe? Eu nunca cheguei a assistir, pegar pra assistir o Godzilla. Mas enfim, quem sabe eu não assista antes pra mim conseguir entender a história desse filme, né? Na verdade, não sei nem se tem alguma coisa a ver com a história do filme, mas enfim. Aquilo era o rabo dele? Eu não sei se eles aumentaram o King Kong, o que foi, mas eu jurei que o Godzilla. O Godzilla era maior. Gente, o Godzilla brilha as costas daquele jeito mesmo. Porque eu assisti um filme... Eu quero ver? Eu vou trazer um filme aqui com vocês. Eu assisti um filme... Como é que é o nome do filme, cara? Que tinha uns bichos que eles brilhavam também, eles eram muito grandes. E os humanos, eles construíam umas máquinas, assim, e entravam dentro das máquinas pra conseguir controlar. Aí entrava duas pessoas. Uma pessoa controlava o lado da direita, outra pessoa controlava o lado da esquerda. E batia, e derrotava aqueles bichos. Eu esqueci o nome daqueles bichos, cara. Nossa, eu não sei se era o Godzilla, mas parecia muito aqueles bichos do filme, porque brilhou as costas. Será que aqueles bichos vão estar nesse filme também? Mas eu acho que não faz muito sentido. Eu não sei se é do mesmo criador. Eu não sei se é da mesma empresa, no caso. Sei lá, eu não sei. Mas eu achei interessantíssimo, hein? Ai, meu Deus. Eu vi a Onze, cara. Gente, eu não sabia que a Onze... A Onze, no caso, a Millie e Bobby Brown. Eu não sabia que a Onze... Gente, eu sou apaixonada pelo Stranger Things. Inclusive, eu tô com um moletão do Stranger Things. Calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. É do Stranger Things, tá vendo? Então, não tem nem como falar que eu não sou louca pelo Stranger Things. Eu sou super apaixonada pelo Stranger Things. Vocês não sabem o tanto que eu sou doida por Stranger Things. E eu amo a Onze. Amo demais a Onze, cara. Ai, meu Deus. Eu nem sabia que ela tava nesse filme. Ai, eu... Agora eu fiquei feliz. Agora eu quero mesmo assistir esse filme. Realmente. Vocês também são assim? Que veio um artista e vocês querem assistir o filme por conta daquele artista? Eu sou assim. Entendeu? Pô, esse filme vai ser na hora. Ai, meu Deus. O que que é essa? Eu não sabia que o Godzilla soltava coisa pela boca, velho. Nossa, eu preciso muito assistir o filme do Godzilla, cara. Nossa, eu preciso muito. Eu não sabia que ele brilhava. Eu não sabia que ele soltava o trem pela boca. É isso, cara. É isso. Acabou já. Meu Deus. Esse filme vai ser muito da hora. Meu Deus do céu. Eu não sou nenhuma profissional. Assim que, meu Deus, comenta tudo sobre trailers de filmes. Não. Eu tô aqui só pra dar minha opinião mesmo. Assistir e tal. Queria assistir com vocês porque eu não tinha assistido ainda esse trailer e tal. E, gente, eu confesso, assim, que eu fiquei um pouco mais empolgada pra assistir esse filme por conta da Millie Bobby Brown. Não vou mentir pra vocês. Gente, vocês não sabem o tanto que eu gosto dela. Eu acho que vocês devem saber, né? Vocês devem ter algum artista, algum cantor, sei lá, que vocês são doido e, sei lá, e amam ele. Tudo que tem ele, você gosta. Porque eu sou assim. Tudo que tem a Stranger Things, tudo que tem a Millie Bobby Brown, eu gosto. Eu amo ela. Eu identifico ela como a Onze do Stranger Things, né? Então, eu chamo ela de Onze. Por conta do Stranger Things. Mas, enfim, eu sei que o nome dela não é Onze e tal. É da série. Mas, enfim, me deixou bem mais empolgada ela estar no filme. E, cara, ela, tipo, ficou muito famosa, né? Depois do... Eu saindo totalmente do negócio do filme pra outra coisa. Totalmente nada a ver. Mas ela ficou muito famosa depois que ela fez a série do Stranger Things, né? Eu não sei. Eu não conhecia ela antes da série. Eu sei que ela já fez alguns outros filmes e tals. Mas eu acredito que o que bombou ela foi essa série. Não sei. Talvez eu esteja falando totalmente errada. Mas, enfim, eu estou falando o que eu acho. Porque eu não conhecia ela antes. Eu acredito que muita gente não conhecia ela antes também. E começaram a conhecer depois dessa série. Eu acredito que o filme vai ser muito da hora. Eu vou assistir o filme do Godzilla. E depois, quando esse filme lançar... Eu nem olhei a data de lançamento dele. Deixa eu até olhar pra mim ver. E quando esse filme lançar, eu venho e faço outro vídeo contando a minha opinião desse filme pra vocês. Porque muitos filmes têm um trailer hiper mega top. E daí o filme não é nem metade do que mostra no trailer, né? Já me decepcionei bastante. Hoje em dia eu nem crio expectativas pra assistir filmes por conta disso. Aqui tá falando que o lançamento no Brasil é dia 25 de março de 2021, né? Então vamos ver. Se até lá já tiver lançado mesmo, né? Se não tiver adiado nada, eu vou assistir. E daí eu conto a minha opinião também. Enfim, vamos ver. Mas eu fiquei mais ansiosa por conta da Millie Bobby Brown estar nesse filme. E achei muito da hora. Não sei se a Millie vai ser a menininha que tava falando com o Kong. Mas faz sentido ser. Mas eu achei bem legal. Agora eu fiquei mais interessada em assistir. Eu nunca gostei, vou falar a real. Eu nunca gostei muito de Godzilla, porque todos os trechos de filmes que eu via, eu nunca gostei muito, sabe? Não é muito a minha vibe esse estranho, assim. Mas eu achei interessante. Eu vou assistir pelo menos só pra me entender como que ele é, né? Pra me entender como que é o universo do filme do Godzilla. Porque também não adianta eu assistir um filme que eu só sei um lado da história e o outro lado eu não conheço. Então eu vou assistir Godzilla, vou assistir King Kong de novo, porque eu amo King Kong, gente. Eu tenho até o DVD, se vocês terem noção do tanto que eu gosto, eu tenho o DVD do filme original. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão esperando pra esse filme também. Enfim, fiquei ansiosa agora. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou desse, se eu gostei. Comenta aqui embaixo se você tá achando os vídeos. Deixe delas para os próximos. Se inscreve no canal e ative o sininho pra receber os próximos vídeos. Um beijão e até mais. E beba água, hein? Se hidratem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho